Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Aquarome, com a Ponia Familiar. Então aqui, vídeo de hoje, vamos iniciar a instalação do nosso Samp. Vídeo anterior, a gente finalizou a instalação do filtro mecânico. Se você não viu, vou deixar o link aqui no card. Esse será o balde, que a gente vai deixar lá dentro do Samp com a bomba dentro. Já fiz a furação aqui para a passagem do cano e fiz a furação aqui por enquanto na tampa. Usei ali uma serra-copo de 42mm e aqui estou usando uma broca de 7mm. Vou fazer a furação igual essa da tampa em todo o balde. Terminei de fazer toda a furação no balde, que será a capa da nossa bomba. Eu deixei uma pequena área aqui sem furar. Essa área sem furar será a área do balde que vai ficar mais próxima da área da bomba aqui, que suga a água. Então para evitar que algumas mídias se acumulem nessa região aí. Deixamos aqui a passagem para o cabo. Vamos instalar ela agora lá no Samp. A gente vai iniciar a instalação do Samp. O que é o Samp? O Samp nada mais é do que apenas um reservatório de água, onde a água do sistema vai chegar por gravidade após passar pelo processo de filtragem, e no qual vai ter uma bomba para devolver a água lá para o início do sistema. Muita gente utiliza no Samp mídias biológicas. Aí o Samp tem duas funções. Além do Samp, ele é filtro biológico também. A gente vai fazer isso aqui também. Mas no vídeo de hoje vamos falar apenas da instalação do Samp. Ou a questão das mídias biológicas, o filtro biológico que a gente vai fazer aqui, e vamos deixar para um outro vídeo. Considerando aí que as conexões para a instalação da bomba são, a princípio, instalações para mangueira, eu fiz uma adaptação aqui, colei uma redução de 50 para 40 nessa conexão. Só colei com aquele adesivo próprio para colar cano. Eu não sei se vai aguentar isso aqui com a pressão da bomba, se com o tempo pode ser que ele solte, ele descole. Mas a princípio a gente vai utilizar essa peça aqui para fazer a saída aqui da água para o sistema. Só lembrando que tem uma borrachinha de vedação também. Vai ser colocada aqui. E aí arrosquei aqui na bomba, e aí a partir daqui sai o encanamento. Vamos iniciar a montagem lá na caixa do Samp. Estamos aqui instalando a bomba dentro da caixa d'água. Então ela ficou dessa forma aqui dentro do balde. Tive que alargar um pouquinho aqui o furo, não estava passando. Colocada a bomba aí dentro do balde furado no Samp. Deixei uma madeirinha ali, mas é só para não deslocar por enquanto. Um encanamento aqui com altura aproximadamente de 1,20m e pus um registro. Esse registro tem uma rosca ali que ele permite que solte a parte de cima para separar. O objetivo de eu ter colocado ele aí é basicamente esse. Se precisar fazer uma manutenção na bomba, a gente só rosqueia ali e solta. O restante da tubulação, que vai estar aqui para cima. E aí retira essa parte aqui para fazer a manutenção na bomba. A ideia aqui é continuar a tubulação aqui por cima. Até ele encontrar mais ou menos essa tubulação aqui do eletroduto. Vai dar uma altura aqui de pouco mais de 3 metros. A bomba aí, ela leva a água até 7 metros. Então aqui não tem nem metade, acredito que não vai ter problema. Aí depois a gente vai trazer a tubulação paralela a esses eletrodutos. Vamos atravessar a estufa até aqui na frente da estufa. Aí aqui ela vai descer e fazer as derivações para distribuição de água. Então aqui ela vai descer e fazer as das 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 das